O assunto que eu vim comentar nesse vídeo é muito sério, então eu quero que você preste bastante atenção e assista o vídeo todo para depois não ficar dizendo que não entendeu nada e falando informação aí incompleta por aí, tá bom? Então aproveita aí, deixa o seu gostei, se inscreve aqui embaixo porque o assunto de hoje é bem interessante. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o Darlos e hoje trago para vocês um assunto muito interessante e que vai ajudar bastante gente aí a não entrar em uma enrascada aí, tá bom? É o seguinte, muitos bandidos aí estão com um novo método de tomar de vez aí a sua conta aí do WhatsApp, tá bom? E funciona da seguinte forma, o cara, para explicar direitinho, já faz um bom tempo aí que tem uma função aí no WhatsApp de verificação em duas etapas, o que é que acontece? Eu pego aqui meu celular, entro no meu WhatsApp, ativo essa verificação em duas etapas, vai chegar um código no meu número, aí eu confirmo ali a verificação, tá bom? Isso aumenta mais a segurança ali da sua conta, só que o que está acontecendo no caso é o seguinte, os bandidos pegam ali, de alguma forma, o seu número de telefone, aí eles tentam criar uma nova conta no celular deles ali, uma nova conta de WhatsApp, vai pedir lá no celular dele um código de verificação, é claro que esse código vai chegar no seu celular, daí o pulo do gato que os caras, não tem jeito não, esses caras não tem jeito. Eles vão e mandam uma mensagem para você dizendo que foi um código enviado para o número errado e ele pede para você reenviar para ele, olha só a malandragem dos caras aí, e tem muita gente que está caindo nesse golpe, a pessoa vai lá, pega o código que chegou no celular dela e reenvia para o bandido, o que é que ele faz? Automaticamente ele pega o código, faz a verificação, já tem a sua conta ali e ele já ativa a verificação de duas etapas também, daí você, o usuário que fez isso, nunca mais vai ter acesso à conta dele, tá bom? Então, essa é uma notícia bem interessante aí, bem triste para alguns que já caíram no golpe, né? Mas que vendo esse vídeo você não vai cair e aproveita aí, envia para o seu avô esse vídeo, para a sua avó, para o seu primo, para a sua mãe, para eles também não caírem nesse golpe aí, porque tem muita gente que está caindo, tá? Eu ia esquecendo de falar, pessoal, mas é o seguinte, já que os caras estão utilizando a verificação em duas etapas aí, ou então tentando te roubar, aproveita e já ativa antes de acontecer com você, ativa a verificação em duas etapas aí, tá bom? Que fazendo isso, já vai ter uma segurança mais ali para você, para ninguém invadir ali a sua conta, tá bom? Esse foi um vídeo aí mais informativo, espero que vocês tenham gostado, aproveita, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Que dá muito trabalho fazer vídeo, viu? E aí você não deixar nenhum joguinho aqui, aí já é ser ruidade, né? Então, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho